Intervenção federal já! Caralho, Cogos, mano! Aê! Caralho! Grava aí, tira a foto! Salve, patriotas! Opa! Tamo aqui com o Cogos, galera, na intervenção! Fala seu nome aí, fala seu nome aí, pessoal! Caique! Caique tá aqui conosco! É um cap, né? Eu sou anarcocapitalista, senhor! Anarcocapitalista, vamos! Intervenção federal? Já! Anarcocapitalista, patriota, conservador, tradicionalista, cristão! Cristão, da família! Não é bagunça, não! Sem dinheiro público aqui! Aqui todo mundo veio de graça! De graça! Eu! Vim de graça! E a campanha foi de graça ou não, Cogos? A minha campanha? Não foi, né? Ué, que significa que eu fiz essa? Foi de graça ou não foi, Cogos? A minha campanha, eu peguei o dinheiro do Estado para usar contra os tiranos! Pegou o dinheiro do Estado ou não pegou, Cogos? Peguei dinheiro do fundo eleitoral para usar contra os tiranos! É isso, caralho! Para não deixar os comunistas usarem! Mas perdeu, né? Hã? Não, ganhei! Foi, perdeu! Ganhei! Monstro! Ganhei, cara! Tem gente que fala que você é otário! Eu ganhei capital político! Ganhou capital político! 33 mil votos! Usando o nosso dinheiro, né? Não! Usando o dinheiro que o Estado roubou de você, seu burro! Você é muito burro, cara! É isso, Cogos! Você é burro! Obrigado, Cogos! Você é burro! É nós, Cogos! Você é burro! Você é burro! Você tá elétrico, irmão! Você é burro! Eu tenho uma coisa que você nunca vai ter! Qual? Caráter! Mas você usa o meu dinheiro? Eu tenho outra coisa! Eu usei o dinheiro que o Estado roubou de você, seu débil mental! Ah, eu sou débil mental! Débil mental e burro! Você usa o meu dinheiro! Eu usei o dinheiro que o Estado roubou de você, ô palhaço! Eu sou meu dinheiro! Pra combater esse sistema que continua roubando você e vai roubar você cada vez mais! E só não vai roubar mais! Porque com o capital político que eu ganhei nessas eleições, eu me elejo pra qualquer coisa que eu quiser e vou combater esse sistema, quer você queira ou não, porque não é por você! Se fosse por você, eu deixava o comunismo tomar conta e enfiar uma trolha comunista vermelha no teu rabo! Mas não é por você! É por eles! É por aquela menininha! É por aquela família! Você é um palhaço! Você é um pagapau de ditadura! Um moleque inconsequente! Suma daqui agora! Infiltradozinho de merda! Suma daqui! Suma daqui! Suma daqui! Eu chamo a polícia! Eu chamo a polícia! Eu chamo a GCM aqui! Porque você é infiltrado! Comunistinha de merda! Vou chamar a GCM aqui! Ô! Infiltrado aqui, ô! Petralha! Petralha infiltrado aqui, ô!